Vamos então continuarmos a leitura do livro Crônica de um Despertar, meu retorno ao além. Este livro foi organizado por Abel Glasser e narra os fatos ocorridos com Afonso durante o seu desencarne. Muito interessante o livro, mas vamos lá. Na leitura anterior, vimos Afonso finalmente entender a realidade e chegar à sua antiga casa, onde começa a ver que as coisas mudaram muito nos cinco anos que demorou para aceitar que já não tinha um corpo físico. Viu seu filho Pedro em desdobramento do sono. Pedro fala com ele rapidamente, mas o rapaz precisa acordar para os compromissos de rotina. Afonso insiste em falar com ele. Vamos então à quinta leitura. Ainda que estivesse bem próximo, Pedro não me sentia. Frustrei-me. Descemos juntos à mesa do café e sentamos-nos lado a lado. Elvira estava presente e conversava a menidades. Em determinado instante, o rapaz parou de beber o suco, retirou o copo da boca e disse. Sonhei com o papai esta noite. Ele parecia não estar muito bem. A senhora tem pensado nele? Em seu pai? Confesso que faz muito tempo que não o tinha em mente. Quando a isso não me restava a menor dúvida, eu sabia muito bem porque ela não pensava mais em mim. Completei por minha conta. Fiquei contente em sonhar com ele, pois agora sei que está por perto. Como assim, Pedro? Ora, deve estar desprendido do seu corpo e vagando pela casa à procura de ajuda. Pare com isso, Deus do céu! Que pensamentos esquisitos você tem, meu filho! Não são esquisitos, mamãe. É a realidade. Se papai morreu e não foi recolhido por alguma colônia espiritual, deve estar vagando por aí em busca de respostas que ele não tem. Isso mesmo, garoto. Continue. Continue, pensei contente. Você só fala tolices, quando o menor era católico fervoroso e quase foi coroinha na capela do colégio. Depois, influenciado pelo seu tio Jofre, que Deus o tenha, tornou-se para esse lado, esse tal de espiritismo. Agora só fala em colônias espirituais, espíritos, reencarnação. Tenha paciência, Pedro. Ninguém aqui em casa jamais lhe deu com algum crédito, nem mesmo o seu falecido pai. Aliás, Afonso, brigava sempre com o irmão por causa dessas conversas. Lembra-se? E provavelmente fora uma estupidez de minha parte, concebi. Diz Afonso, né, que foi uma estupidez. Sei disso, mas não me impede de continuar acreditando em determinadas coisas que agora, a partir do meu amadurecimento e de minhas reflexões, julgo verdadeiras. Não, não impede. Há liberdade de crença nesse país. Pense como quiser, mas não tente impor o seu pensamento a mim ou ao seu irmão. Seria inútil, aliás, do mesmo modo que aconteceu com o papai. Ele nunca me ouviu, por isso deve estar sofrendo em algum lugar. Talvez precise de auxílio. Imagine o que quiser, Pedro, mas poupe-me desse tipo de conversa durante as refeições. Tenho outra crença, e a única coisa que gosto de fazer de vez em quando é ler a Bíblia. Tá bem, não tornarei esse assunto. A senhora vai sair hoje à noite? Por quê? Preciso do carro, vou à reunião. Ah, seus encontros fantasmagóricos. Não são fantasmagóricos, mamãe. Deixe de implicância. Muito bem, pode usar o carro. Vá onde quiser, afinal você está bem grandinho. Eu vou sair com Walter e devo retornar tarde. De novo o nome do gerente. Como era cruel não poder participar da vida que um dia foi minha. O pior era o inconformismo com essa situação. Era-me inadmissível ver minha esposa com outro homem, ou mesmo vê-la participar da cortina do lar, sem reverenciar a minha figura. Pedro, no entanto, tinha razão. Eu nunca quiser ouvi-lo a respeito dessas coisas do espírito. Graças a isso, talvez tenha ficado anos aprisionado ao meu corpo, que apodrecia a minha frente. Despertar a minha curiosidade de seguir meu filho caçula para ver o que se trata essa reunião fantasmática. Onde ele iria? Passei o dia sentado na mesma cadeira, onde vi Pedro pela primeira vez. Fiquei no seu quarto, pois não tinha para onde ir. À noite o rapaz entrou, mudou de roupa, pegou os livros e saiu rapidamente. Fui atrás. Entramos no carro e ele partiu. Quase atravessamos a cidade. Fomos parar num bairro periférico, diante de uma casinha que parecia abandonada. Era uma construção simples e térrea, com paredes pintadas de branco. À sua frente estava um pequeno jardim, com imensas roseiras, encantados os transeuntes que por ali passavam. Eram dezenove horas e já havia anoitecido. Quando Pedro entrou, foi recebido por um homem de meia-idade, trajando roupa comum, sapatos surrados. Ao seu lado, uma senhora, distinta e modestamente vestida, que também veio, sorridente, recebê-lo. Pareciam ser os donos da casa. Ficaram conversando, na molesta sala, decorada apenas com uma estante de madeira, que sustentava vários livros espíritas e um aparelho de televisão. Um dos assuntos que trataram ali, dizia a respeito do sonho que meu filho tivera na noite anterior, onde me teria encontrado. Interessado, fiquei bem próximo dos dois para ouvir a conversa. Mas, estranhamente, só conseguia vê-los. Nenhum som era captado. Estaria surdo? Tentei chegar mais perto a fim de colocar-me entre ambos, mas fui impedido. Uma cúpula de vidro os envolvia. Era transparente, o que me permitia enxergá-los, embora fosse resistente a ponto de não me deixar escutar o que falavam. Irritado, lancei-me contra ela, pois todas as portas não me eram barreira, já que estava morto. Choquei-me violentamente e, sem conseguir vencê-la, fiquei atordoado. De que material seria feito aquele vidro que não permitia a um espírito ultrapassá-lo? Pensei. Estava isolado de meu filho. Subitamente, outras pessoas começaram a chegar e sentaram-se ao redor de uma mesa. Ao lado de cada uma delas, começou a surgir a mesma estranha cúpula de vidro. Nenhuma palavra, portanto, era ouvida por mim naquela sala. Antes de iniciar a reunião, todos ficaram sentados em volta da mesa retangular, com doze lugares. E, quanto aos outros encarnados, começaram a entrar no ambiente. Entretanto, conforme eles chegavam, a cúpula ia ampliando seu tamanho, até abranger todos os participantes vivos da reunião, pois os mortos eram afastados do centro da sala, onde estava a mesa. E comento eu, os centros espíritas fiéis aos compromissos evangélicos contam com a proteção vibratória dos seus participantes. Continuando eu. É uma forma de manter a vibração adequada aos trabalhos religiosos, evangélicos, de atendimento aos espíritos, como o Afonso. Entendem? E muitos espíritos do tipo costumam incomodar, como nós vimos lá no necrotério, como nós vimos no cemitério. Então, para que isso não aconteça, essa proteção vibratória é feita para que não haja essa interação que pode incomodar os trabalhadores. Vamos continuar. Em determinado momento, com a extensão que tomava aquela cúpula, fui colocado para fora da casa. Fiquei na rua. Ao meu lado, já haviam centenas de espíritos na mesma situação. Quem estaria lá dentro? Refleti. Achei que seriam somente os vivos. Momentaneamente conformei-me, uma vez que nenhuma criatura como eu conseguia ingressar no local. Uma luz, amarela, bem forte, nasceu dentro da casa e brilhou intensamente por alguns minutos. Quase cegou-me. Fui obrigado a fechar os olhos. De repente, alguns espíritos vestidos de modo estranho começaram a entrar na sala. Julguei profundamente injusta essa distinção e lancei-me contra a cúpula novamente. Foi infrutífora a minha tentativa de romper o cerco. Estava isolado do lado de fora. Entravam somente alguns vestidos de índios, outros de romanos. Havia também uns que usavam vestes brancas longas, como túnicas ou vestidos. Seria necessário alguma roupa especial para o encontro? Imaginei. Talvez por isso não estivesse conseguindo entrar. Mas onde iria conseguir outra vestimenta? Resolvi aguardar até que um espírito chegou perto de mim e disse. Faz quanto tempo que você espera uma oportunidade de entrar? Eu? Bem, cheguei junto com meu filho e, de repente, fui colocado para fora. Você sabe o que está acontecendo lá dentro? Seu filho participa das reuniões em que plano? Como assim? É vivo ou morto? Ora, obviamente ele é vivo, disse contrariado. Não é tão óbvio assim, porque você está vendo que outros entram na sala e são espíritos como nós. Está certo. Desculpe. Estou um pouco irritado, porque não sei para onde ir e não gostaria de estar longe de Pedro. Pedro é o seu filho? É. Somente ele conseguiu ver-me depois que morri, pois isso preciso dele para entender o que aconteceu. Aliás, você é o primeiro que fala comigo desde muitos anos. – Chamo-me Plínio. Prazer em conhecê-lo. – Afonso. – Pois bem, Afonso, há quanto tempo você sabe que está morto? – Há pouco. Passei muitos anos praticamente enterrado. Você me entende? – Sim. Já vi casos assim. – Todos? Não são do mesmo modo? – Não. Eu, por exemplo, desde o primeiro dia fiquei na minha casa e não arredei pé. Sabia que tinha acabado, mas mantive-me alerta. Ninguém podia chegar perto das minhas coisas, que eu ficava descontrolado, mas sabia que estava morto. Depois me conformei. Larguei tudo para trás. Hoje fico vagando em busca de um lugar definitivo para ficar. Por que houve diferença entre nós? Eu não conseguia sair de perto do meu corpo. Depende do que você aceitou para si mesmo. Pelo que sei, enquanto ficar negando a morte, o espírito segue junto com o corpo, até que admita internamente a realidade. Outros, porém, são arrastados por criaturas terríveis, a locais piores do que uma cova de cemitério. Lembrei-me do rapaz que morreu num acidente de carro. Realmente ele fora levado por uma multidão de entidades soturnas. Observo eu. Já havíamos comentado sobre a razão de Afonso ter ficado ligado ao corpo, morto. Tivemos aqui o exemplo de outro espírito, que ficou na casa, por apego aos objetos. E o caso do rapaz embriagado, que sofreu o acidente e foi levado por espíritos umbralinos. Então a gente conclui que o desencarne, a situação posterior, depende de múltiplos fatores. Vejo o rapaz que foi levado para o umbral. Ele, certamente, dependente químico, de alguma natureza, não tinha o mínimo senso de responsabilidade. Então essa vibração possibilitou que ele fosse para o umbral. O Afonso, que não acreditava que ter morrido, ficou junto ao corpo morto. O outro, que era apegado aos seus objetos pessoais, ficou preso à casa. E nós, meus amigos? Como será o nosso caso? A quem estamos apegados? Vamos seguindo. Entretanto, Afonso, há aqueles que seguem para as cidades de luz. Você quer dizer que cada um vai para um local diferente? E enquanto fiquei injustamente detido junto ao meu cadáver, por anos a fio, outros vão a lugares piores e alguns aquinhoados seguem para as cidades iluminadas? Não está exagerando? Eu estou dizendo a verdade. Se você sabe tanto assim, por que ainda está por aqui? Por que não foi para essa tal cidade? Não é bem assim. Nossa vontade é limitada. São eles que dizem para onde podemos seguir. Completou Plínio, apontando para dentro da casa. Eles quem? Eu não entendo. Você não viu que há espíritos que conseguem penetrar nessa reunião onde o seu filho está? Sim, e daí? Pois são eles que ditam para onde podemos ir. Sabe, estou farto dessas regras impostas. Sabe-se lá por quem. Se não posso entrar numa reunião, azar, vou-me embora. E você, o que vai fazer? Venho tentando há muito tempo ser chamado para ingressar. Todas as semanas coloco aqui, do lado de fora, e aguarda um momento para mim. Tenho esperança de que serei convidado a entrar algum dia. Bobagem! Isso é um contrassenso. Se meu filho está lá, eu não posso entrar, então não ficarei aqui implorando por um ingresso. Retirei-me contrariado e deixei Plínio com seus conselhos que considerei esdrúxulos. Começava a ficar realmente irado, porque não encontrava abrigo em minha casa. Não era vista pelos vivos e ainda não foi impedido de acompanhar a reunião onde estava meu próprio filho. Por fim, quando um espírito falou comigo pela primeira vez, tentou convencer-me de que há cidades de luz para onde vamos somente quando chamados. E se não formos convidados? E que diabos devemos fazer para ter a esmola tão desejada? Preguejava pela rua enquanto andava. Quando eu estava no auge do meu agastamento, fui abordado por um grupo de criaturas estranhas, todas vestidas de preto e com capuzes na cabeça. Pareciam frades ou coisa semelhante. Você é novo aqui, não? Indagou-me uma delas. Quem é você? Nunca ouvi antes. Somos seus amigos, gostaríamos de convidá-lo a ir conosco a alguns lugares interessantes para conhecermos juntos. Que tal? Aceita nosso convite? Trata das tais cidades iluminadas? Perguntei curioso. Eles riram demoradamente e em seguida negaram com veemência a minha indagação. Fiquei surpreso, pois percebi que não tinha o menor interesse nessas comunidades mencionadas por Plínio. E então, você vem ou não? Vocês são padres ou algo assim? Somos monges. Estamos ao seu lado para dar-lhe paz espiritual. Venha conosco, não se arrependerá. Vimos o seu desespero e resolvemos ajudá-lo. Apreciei ouvir que, finalmente, alguém me entendia. Resolvi segui-los. Tão logo passei a andar com o grupo, via-me trajando um manto negro semelhante àqueles que todos vestiam. Onde foi parar minha roupa? Que túnica é essa? Ora, agora você nos pertence? Deve trajar-se como nós. Não entendi bem o que ele quisera dizer com nos pertence. Mas desinteressei-me de me perguntar. Chegamos a uma igreja, num bairro qualquer, onde nunca estivera antes. Entramos pelos fundos. Começamos a descer uma extensa escadaria. Eram tantos degraus que tive dúvida se se tratava de algo material ou espiritual. Ao fim darmos o trajeto, deparei-me com uma imensa porta de ferro, que foi aberta rapidamente como se fosse muito leve. Deduzi que estava vivenciando um aspecto do plano imaterial. As criaturas vieram o tempo todo falando alto e gargalhando sem cessar, azoinando o ambiente. Subitamente fui largado sozinho e os monges desapareceram. A porta atrás de mim fechou-se e via-me outra vez detido num lugar escuro e úmido. Voltei-me para os lados a fim de encontrar alguém e nada enxergava. Por que tinha que passar por tantas situações dramáticas? Que mal fizera para ser tratado como um criminoso e viver acorretado ou preso em algum local como aquele? Não bastasse tanto tempo detido e enterrado, estava sendo lançado de novo a uma masmorra? Argui. Gritei desesperado para que algum monge pudesse ouvir-me. Ao menos uma explicação eu merecia. Eles haviam dito que iriam ajudar-me e nada haviam feito além de me trancafiar num buraco qualquer. Um silêncio enlouquecedor era a minha resposta. Agachei e chorei com amargor e intenso no coração. Não saberia dizer quanto tempo ali fiquei, mas certo dia a porta gigante abriu-se e um frade ingressou. Afonso, meu caro, você já terminou a sua penitência? O quê? Quem é você? Há quanto tempo estou aqui? Não importa, meu filho. Sua clausura é necessária ao seu aprimoramento espiritual. Disseram-me que pretende ingressar em nossa ordem e, para tanto, precisa acostumar-se com o isolamento. Que ordem? Vocês estão loucos ou não sabem que estão mortos? Mortos? O morto não existe, como você pode ver. Desde que deixamos as vestes corpóreas, estamos aqui recolhidos nessa velha igreja, reconstruindo nosso mundo e recrutando voluntários para continuarmos a nossa missão de fé. Deus, que insanidade coletiva! Eu quero sair daqui e pouco me importa a sua ordem. Está claro? Mas disseram-me que a sua adesão fora voluntária. E nem sabia do que se tratava. Se você quer algum seguidor, vá procurar outra pessoa. Afonso, normalmente não atendemos esse tipo de pedido, porque sabemos ser fruto da insensatez. Porém, hoje é o dia da libertação em nossa ordem. Soltamos vários voluntários que, como você, optaram em não permanecer. Se quiser, portanto, pode ir, mas tenha cuidado quando outra vez aderir ao nosso movimento. Tenha certeza que jamais voltarei a pisar nesse lugar. Por onde devo seguir? Volte pela mesma escada que o trouxe até aqui. Siga em frente e suba à direita. Quando você encontrar a saída, certamente saberá. Imediatamente fui embora. Tive medo de ficar detido ali, caso a criatura mudasse de ideia. Enquanto subia, fui notando uma mudança de tonalidade e de ambientação. Onde estava, parecia existir qualquer cor e o ar era menos rarefeito. À medida que galgava cada degrau, começava a ver algumas cores, tientia-me mais leve, até que atingia o final da escada. Buscando reconhecer o local onde me encontrava, olhei para todos os lados. Percebi a existência de um longo balcão de madeira, nobre, escura, além de vários armários espalhados, contendo grandes gavetas. Irresistível curiosidade bateu-me. Comecei, então, a vasculhar o ambiente com os olhos. Num dos cantos, cuidadosamente colocados, sobre uma cadeira empoeirada, estavam alguns aparados estranhos, tal como uma túnica, um estola, típicas vestimentas sacerdotais. Ao lado, encontrei outros utensílios semelhantes. Alva, amírito, síngulo, casula. Não havia qualquer dúvida. Estava no interior de uma sacristia. Que azar, pensei. Acabara de sair de uma prisão no subterrâneo da igreja. E quando voltei à superfície, terminei confinado num quarto pouco arejado, onde me deixava agoniado. Preparava-me para sair dali. Quando algumas entidades entraram, e sem nem mesmo reparar a minha presença, começaram a vestir as roupas de sacerdotes semelhante àquelas que estavam sobre a cadeira. Em seguida, entrou um padre, que foi direto a um guarda-roupa situado próximo ao balcão. De lá, retirou algumas capas ricamente ornadas e normalmente utilizadas em casamentos ou cerimônias especiais. Acomodando-as num dos braços, com certa dificuldade, tomou na outra mão uma caixa de tamanho médio, contendo um cálice de metal do aurado, a pátena, uma pala, um véu, vários missais. Os espíritos que haviam ingressado no recinto anteriormente, ficaram alvoroçados e comentaram um com o outro a felicidade que sentiam de estar de volta à casa que durante longos anos os abrigou. Logo após, saíram apressados atrás do padre, como se fosse auxiliado na celebração de algum culto. Mesmo intrigado, deduzi que se tratava de sacerdotes desencarnados que ali estavam confinados, recusando-se a deixar a igreja, que durante longo período serviu-lhes de templo. Como era estranho esse apego exagerado à religião! Será que todos os cultos tinham seguidores tão obcecados, que ainda após a morte continuavam atrás das mesmas situações que anteriormente vivenciaram? Pensei. Percebi, no entanto, que comigo não fora e não estava sendo diferente. Calei-me, deixei minhas divagações de lado. Minha intenção era sair dali, mas as entidades que haviam deixado a sacristia voltaram apressadas. Resolvi esperar mais um pouco, já que elas não ligavam para minha presença. Segundos depois, voltou o mesmo padre que estiver ali e carregou para fora mais alguns aparatos, tal como hóstias, âmbulas, galhetas, castiçais e ostensórios. Novamente os espíritos o seguiram de perto. E aí, meus amigos, esse livro deve ser livro com mais calma, repetir parágrafos, coisa que vocês podem fazer e reanalisar, e tragam suas dúvidas ou as suas conclusões para que possamos discutir. São muitos conhecimentos aqui dispostos. Um abraço e até a nossa próxima leitura.